Meus amores, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês este lindo suplar que eu dei o nome de Chique. Ele é uma inspiração da minha amiga Dani Costa e Edilene Fittipaldi, porque a Edilene Fittipaldi fez no canal dela um tapete mais ou menos assim, tá? Ele é bem parecido com esse suplar aqui. Aí a Dani Costa fez, eu achei muito bonito. Aí eu conversei com as meninas e elas falaram que eu podia gravar para vocês. E é muito chique mesmo, né? Olha que lindo. Esse azul turquesa ficou maravilhoso. Gente, o tamanho desse suplar aqui é de 40 centímetros. Ele tem 40 centímetros daqui até aqui, tá? Essa segunda carreira de acabamento. É um suplar muito fácil, muito prático e rápido. Eu vou passar para vocês agora os materiais que a gente vai utilizar. Olha só, pessoal. Eu utilizei aqui o Barroco Maxi Color. A cor dele é 21,94. Bom, vamos falar em relação à quantidade. Ó, para esse daqui eu fiz com esse menorzinho um suplar e quase mais um. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que, o quanto que sobrou e o quanto que rendeu, ó. Então, com esse aqui, o menorzinho, eu fiz um suplar e quase terminei mais um. Então, faltou bem pouco, tá? Então, aí vocês têm a ideia aí de quanto mais ou menos precisa, gente. Aí, olha só, esse Barroco Maxi Color aqui, ele tem 452 metros. Ou seja, duas vezes esse tamanho aqui. A quantidade que tem aqui é duas vezes aqui, tá bom? Então, vamos supor, se aqui eu fiz um e meio, aqui eu vou fazer três e meio, certo? E aí, gente, se vocês quiserem fazer a quantidade maior de suplar e utilizar barbante ou qualquer outro fio, aí pega essa dica, tá bom? Porque não usa todas as 200 gramas para fazer aqui o nosso suplar. É fio 6, eu trabalhei com a agulha número 4, porque eu achei que para a tensão do meu ponto, ficou bem melhor trabalhar com a agulha número 4. E agora já adianto para você, se tem um ponto apertado, utiliza uma agulha maior. Se você tem um ponto muito frouxo, muito solto, utiliza uma agulha menor que vai dar tudo certo, tá bom? Gente, se vocês quiserem passar lá no canal das meninas para conferir... das meninas não, a Edilene só, a Edilene Vittipaldi tem canal e a Dani Costa tem uma página lá no Instagram onde ela vende os produtos dela, os suplás dela. Então, se vocês quiserem conhecer os trabalhos, fica à vontade, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso que a gente precisa. Então, vamos lá começar o nosso trabalho, tá bom? E lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação de quando postar aqui um vídeo, tá bom? E compartilhe também com outras pessoas para assistirem aqui essa vídeo-aula maravilhosa. Gente, por exemplo, Ah, eu quero fazer seis suplás, quanto que eu vou gastar mais ou menos de material? Se você estiver fazendo com barbante, eu acredito que um quilo, um quilo e meio, um quilo e oitenta, se dê para fazer as seis peças. Agora, se você estiver fazendo com o barroco, dois novelos desse aqui é o suficiente para você fazer as suas seis peças e ainda sobra um pouquinho, tá? Então, agora vamos lá. Olha só. Aqui com o meu fio, eu vou fazer o anel mágico e vou subir aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, certo? Aí, aqui, eu vou fazer um ponto alto. Gente, eu não estou colocando o meu ponto muito apertado, porque senão ele vai ficar assim, repuxado. Aí, eu faço uma correntinha, vou fazer aqui outro ponto alto. uma correntinha, outro ponto alto, mais uma corrente e mais um ponto alto. Vamos ficar com um total de doze pontos. Lembrando que essas quatro correntinhas dão altura três de um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, ó, finalizei aqui os meus doze pontos. Vou fazer uma corrente de separação. Venho aqui na terceira, ó, e faço um ponto baixíssimo. notem que não tem nada aqui muito apertado, tá bom? Vou subir novamente três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos juntos. Aí, faço uma correntinha de separação. E assim, vou trabalhar dois pontos no mesmo ponto de base separados por uma corrente. Ó, então, a volta toda vão ser dois pontos separados por uma correntinha. E isso vão ser doze grupos de pontos, tá bom, pessoal? Gente, esse azul é lindo demais. Se vocês pudessem, é porque assim, na câmera ele estoura um pouco a imagem e aí fica assim, bem claro, bem claro. E ele é muito lindo, se vocês puderem aí adquirir. Adquiram, porque é lindo. Esse tom de azul numa mesa, eu já fico imaginando clientes satisfeitos, pessoas satisfeitas. Então, é lindo demais. Eu amo azul, né? Então, eu sou bem suspeito pra falar. Mas, esse azul aqui é show de bola. Ó, então, gente. Da mesma forma, tô aqui colocando os pontos sem precisar apertar bastante. Eu considero, assim, o meu ponto, ele um pouco apertado, então, eu tive que deixar ele um pouco mais solto. É só, tipo, relaxar um pouco a mão. E aí, ó. Agora, eu vou subir três correntinhas. Aqui, sobre este ponto alto, vou fazer agora dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui, um ponto. Aí, no segundo, eu faço outro aumento. mas, eu quero fazer ele maior, eu quero fazer ele menor. Não tem problema, gente. Deixa eu falar pra vocês. Aqui, ele vai crescendo consecutivamente. Ou seja, aqui a gente fez um ponto, aqui são dois, três, assim, por diante. Tá? Eu tô colocando uma correntinha de separação porque eu achei que deu, assim, um efeito bem leal pro trabalho. Ah, mas com uma o meu ponto tá repuxando, meu trabalho não tá ficando legal. Aí, você faz um teste ou troca de agulha ou aumenta uma correntinha, tá bom? E aí, gente, é bem simples. Esse suplá aqui é muito rápido de ser feito. E dá pra fazer de todas as cores com qualquer fio que você desejar. lembrando que tensão de ponto interfere em tamanho de trabalho e o fio que vocês escolherem pra trabalhar também, tá? Então, vejam bem. Ó, então, é bem simples. Gente, e é normal ele parecer que vai ficar meio um chapéu porque a gente tá trabalhando dessa forma. Mas, como vocês puderam ver aí na abertura do vídeo e na foto também, ele fica certinho. Então, não fiquem com medo de começarem o trabalho de vocês e parecer que não vai dar certo. Porque dá certinho, tá? Então, eu peço que todos compreendam que durante o processo de execução do nosso trabalho pode ser que ele venha sim apresentar aí esse fechamento que vai deixar o trabalho parecendo que vai encurvar, ok? Vai ficar parecendo um chapéu. Logo, vocês vão perceber. Eu já mostro também. Mas, é normal. Já adianto. Finalizei, ó, a terceira carreira. Então, a terceira carreira nós estamos trabalhando três pontos altos. Ó, é um ponto alto sozinho e dois juntos. Vamos para a quarta carreira. eu vou fazer aqui um ponto alto sozinho e aqui agora eu vou fazer outro aumento. É bem fácil, gente. E para quem está começando também não é difícil de entender. Ó, eu fiz dois sozinhos e agora eu vou fazer dois juntos. Então, a gente está trabalhando aumentando um ponto por carreira. Olha só. Tô fazendo aqui dois juntos no último, uma corrente de separação, um ponto alto sozinho, outro ponto alto e dois pontos juntos. Tá certo? Eu acredito que dê para a gente trabalhar dessa forma. Eu vou concluir a minha carreira e já retorno. Então, eu concluí aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E, gente, olha só, eu nem apertei muito aqui o círculo mágico que é para vocês entenderem o que que eu estava explicando. Tá vendo que ele está parecendo um chapéuzinho? Nossa, isso é muito estranho, né? Não, e também pode ser que cause um desconforto, mas, gente, escuta eu aqui, dá certinho, dá certinho, olha aí. Aí, ó, conforme a gente vai trabalhando, ele vai assentando, então, não tem por que criar neuras e nem ficarem com medo, tá bom? Ó, então, agora nós vamos para a quinta carreira. Vamos trabalhar três pontos sozinhos, ó, e dois pontos juntos. Uma correntinha, venho para o primeiro ponto e faço um ponto. Dois, três pontos sozinhos. faço aqui um aumento e tenho os meus cinco pontos. Uma correntinha, faço novamente três pontos separados. Quando eu digo ponto separado, gente, é um ponto alto para cada ponto de base. E dois pontos juntos para me dar aí o total de cinco pontos, tá? ó, então, novamente, um ponto para cada três pontos de base e aqui no último vou fazer um aumento. Ó, então, se o seu trabalho está ficando assim, não se assuste, tá? Pode continuar aí fazendo que no final dá tudo certo. Vou concluir mais essa carreira e sigo aí. então, gente, concluir aqui, ó, a nossa quinta carreira, tá? Gente, é... Depois, quando a gente tiver quase para finalizar, eu vou explicar para vocês em relação a fazer aí um tamanho maior, tá? Porque, assim, ele precisa ter uma certa quantia de pontos para poder dar certo depois o acabamento, ok? Então, nós vamos aqui para a sexta carreira, onde eu subi três correntinhas e vou fazer quatro pontos altos. Aí, aqui, no meu último ponto, eu vou fazer um aumento. Dois pontos juntos, uma corrente de separação e vou fazer novamente quatro pontos. Então, pessoal, nós estamos na sexta carreira, tá? Para o tamanho de 40 cm com a agulha número 4 e o fio de número 6 barroco maxicolor, eu vou trabalhar um total de nove carreiras, tá? E, lembrando que se estiver fazendo esse formato, não tem problema. Pode seguir trabalhando normalmente. Então, gente, como não tem segredo e é sempre a mesma repetição, a gente vai fazendo um aumento no último ponto a cada uma carreira e assim vamos só ficando com uma quantidade tipo de um número a mais, por exemplo, aqui a gente começou com um, depois dois, três, quatro, cinco, seis, e por se tratar de sexta carreira, seis pontos, sete carreiras, sete pontos, oito carreiras, oito pontos, e a nona carreira, nove pontos. Vou concluir a minha. Quando eu tiver na nona carreira concluída, eu já volto pra dar mais instruções pra vocês, tá bom? Então, continue me acompanhando aí, faça suas nove carreiras e vem continuar assistindo o vídeo comigo. Meus amores, olha só, então aqui eu concluí as minhas nove carreiras. Olha só. Então, ele ainda continua com esse mesmo formatinho prestando aí um chapéuzinho. Não tem problema, por quê? Porque a gente vai fazer ele ficar certinho agora nessa décima carreira. Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu ia falar como que faz pra fazer o trabalho maior? É o seguinte, pra aquele acabamento final, nós precisamos de uma quantidade de pontos de número par, ou seja, vamos supor que você queira fazer ele um pouco maior, gente, é só vocês contarem depois. Eu sei que é bastante ponto, mas conta-se depois quando a gente estiver trabalhando a décima carreira, o total de pontos vai ser de número par. Se deu número par, vai dar certo o bico de acabamento. Agora, se não deu par aí, não vai dar certo, tá? Então, aqui eu fiz três correntinhas, certo? Vou colocar aqui dentro mais um ponto alto. E aí, no próximo eu vou fazer um ponto alto, nos demais eu vou fazer também pontos altos. Só no último aqui que eu vou fazer outro aumento. ou seja, aqui vai ser aumento no começo e no final. Ó. E aonde tinha aquela uma correntinha, vou introduzir aqui e vou fazer o meu ponto alto. Ou seja, estamos trabalhando um, dois pontos no primeiro ponto, caminho até chegar aqui o último ponto dessa carreira, dessa carreira não, dessa parte aqui, que é o nosso aumento da carreira anterior, ó. E aqui eu trabalho dois pontos juntos. Agora, no intervalo de uma correntinha, um ponto. Volto a trabalhar dois aumentos aqui, dois pontos, na verdade, perdão, e caminho fazendo os pontos até chegar lá, aqui, ó, nessa parte aqui, onde tem o nosso aumento, onde a gente vai trabalhar mais um. O que a gente está fazendo de diferente nessa carreira, é colocando um aumento no início e um ponto alto na correntinha. É só isso, ó, uma corrente aqui, eu faço um ponto. Faço dois pontos juntos, que é o primeiro ponto. Vou caminhar com pontos altos até chegar aqui o aumento. Ó, faço dois juntos e na correntinha eu vou fazer um ponto. Então, gente, não tem segredo, tá? Não tem segredo nenhum. Então, pra fazer maior aqui essa quantidade de pontos dessa carreira precisa ser par. Precisa ser par, tá, gente? Então, lembrando, se você fizer com dez carreiras, com onze carreiras, não importa a quantidade que seja, somando essa carreira de pontos que a gente faz por último, sendo par, arrasou, vai dar certinho o trabalho aí, tá? Então, independente da quantidade, sendo par a carreira, o seu trabalho já é um sucesso. Então, meus amores, olha só, eu vou concluir aqui, porque não tem segredo, tá? Não tem segredo aqui a nossa, essa carreira. Ó, dois no final, e uma, e um ponto alto aqui na correntinha. e aí, eu já volto pra, pra gente finalizar. Então, lembrando, eu vou fazer aqui, sempre no início, dois pontos juntos, vou caminhar até o ponto da carreira anterior aqui, onde a gente tinha um aumento, e vou fazer outro aumento. Na correntinha de espaço, eu faço um ponto, ok? Então, ó, aqui ele já começou a ficar mais assentadinho. Então, depois que você concluir, aí, você vai ver que ele já ficou mais certinho. Eu vou fazer o meu aqui, e já trago mostrando pra vocês. Então, gente, olha só, finalizei toda a minha carreira, a décima carreira, e o nosso trabalho, ele está, ó, nem parece que parecia aquele, nem parece que parecia, essa foi boa. Aquele trabalho lá do início, nem parece o mesmo, né? Todo curvado, todo feio, mas, tá aqui a prova de que dá certinho. Então, gente, ó, não tenham medo, tá? Arrisquem mesmo e façam, porque dá certo. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir seis correntinhas. ó, feitas as minhas seis correntes, eu venho na quarta contar de cima pra baixo e faço um ponto alto aqui. Na próxima correntinha, faço outro ponto e na última faço mais um. Dessa forma. Então, nós vamos pular aqui dois pontos de base. ó, aqui são as correntinhas que a gente iniciou, pra frente tem dois, a gente pula eles e vai no terceiro e faz um ponto alto. Opa! Ó, aí sobe três correntinhas e aqui aonde você fez o ponto alto, vamos colocar três pontos altos. Ele fica meio deitadinho mesmo. ó, então é assim. Aí, pula dois pontos de base, no terceiro faz um ponto alto. Faça três correntinhas e aqui dentro coloque mais três pontos altos. pula dois de base e assim, gente, vai seguir trabalhando por toda a extensão do nosso suplá. Dá certinho. ó, pula dois de base e aqui faz um ponto alto. Subo três correntinhas e faço três pontos altos. Faço aqui uma laçada, faço três correntinhas e aqui faço três pontos altos. Gente, eu vou fazer isso por toda a volta. Aí, quando for pra finalizar, eu venho aqui e mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, ó, finalizei aqui a primeira carreira e vamos pra segunda, ó. Pra finalizar, é só fazer aqui um ponto baixíssimo aqui no terceiro ponto alto dentro da correntinha, tá? E aí, vamos caminhar com pontos baixíssimos sob essas três correntinhas aqui também, ó. E agora, é só fazer novamente seis correntinhas e faz da mesma forma. Vem na quarta, de cima pra baixo, faz um, dois, três pontos. Aí, já faz uma laçada aqui na agulha, vem no ponto alto, faz um ponto alto. Não, vem aqui nas três correntinhas, só perdão, e faz um ponto alto. Aí, três correntes, um, dois, três pontos altos. dou a laçada, venho aqui nas correntinhas, faço um ponto alto. Então, gente, não tem segredo, é a mesma coisa, tá? Três correntinhas, aqui vão ser três pontos altos. Dou a laçada, faço aqui o ponto. E aí, minha gente, é só vocês repetirem isso por quantas vezes vocês quiserem. É muito simples. Eu fiz duas que me deu o tamanho de 40 centímetros, tá? Deixa eu pegar aqui o ponto. Ó, então, depois que você concluiu, a sua peça, ela vai ficar assim, ó, com os 40 centímetros, tá? E aí, se você quiser fazer mais uma carreira desse acabamento, ou fazer só uma, pode ficar à vontade, tá? Então, agora que você já sabe o resultado, que tal botar a sua criatividade aí pra funcionar, você pode fazer com outras cores, tá? Você pode pegar restinho de fios aí e brincar com a criatividade. E seu trabalho vai ficar assim, ó, maravilhoso pra você. Dar de presente, pra você fazer a sua cliente ficar feliz, né? Ter uma peça aí pra você sugerir pra ela. E, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante aqui pra mim. E aí, o YouTube vai entender que você está gostando do meu conteúdo e vai recomendá-lo. Então, não esquece, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima. Abraços, fiquem com Deus. Ah, e se você quiser me marcar no seu trabalho ou no Instagram, é só seguir arroba cochocrochê, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me manda ou me marca, tá bom? Eu vou adorar receber muitos trabalhos e depois, gente, eu trago aqui compartilhando os trabalhos de vocês, tá bom? Até a próxima. E aí,